A receita de hoje vem da maior região produtora de canola no estado, uma opção saborosa, nutritiva, que aproveita também frutas da época e hortaliças muito comuns em propriedades no noroeste gaúcho. Confira. Nesta safra, a canola ocupa em torno de 11.800 hectares na fronteira noroeste e nas missões, tornando esta região a maior produtora do grão no estado. O principal destino desta produção é a transformação em óleo de cozinha. Hoje nós vamos conferir uma dica com a tecnóloga em alimentos da Unidade de Cooperativismo da Emater, Eliane Schmidt, sobre o aproveitamento deste óleo. Hoje então nós vamos fazer uma salada colorida regada com óleo de canola. Para isso nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma colher de sopa de vinagre, duas colheres de sopa de suco de laranja, uma colher de chá de sal, uma colher de café de raspas de laranja, uma colher de café de orégano, uma colher de sopa de salsinha picada, meia xícara de óleo de canola, gomos de laranja, uma alface americana rasgada com folhas rasgadas, um maço de rúcula, um maço de agrião e 12 tomates cereja cortados ao meio. Para montar nossa salada nós vamos começar com as folhas de alface, vamos colocar numa travessa retangular, colocando elas sobre o fundo desta travessa até fechar bem, até completar o fundo dela. A gente coloca então todas as folhas rasgadas, assim, desta maneira. Agora nós vamos adicionar então a nossa rúcula, também sobre então as folhas de alface. Depois dessa fase, nós vamos colocar então o agrião. E agora nós vamos colocar os gomos de laranja por cima da camada de agrião. Vocês podem perceber, né, que a salada começa a ter um colorido. Agora nós vamos colocar os tomates picados, os tomates cereja. Dispondo também por cima da camada de agrião. Tomate também dá um colorido tão bonito para a salada. Além, claro, de ser gostoso e ter também muitas propriedades nutricionais interessantes. Agora nós vamos preparar o molho com óleo de canola que nós vamos adicionarmos por cima da salada. Para isso nós vamos colocar, então, o vinagre. O suco de laranja. As raspas de casca de laranja. O nosso orégano. A salsinha. E o sal. Vamos misturar ligeiramente. E agora nós vamos adicionar o óleo de canola em fio. Em fio nesta mistura aqui. O óleo de canola, ele é rico em ácido linoleico e linolênico. O ácido linolênico, ele tem propriedade de diminuir o colesterol LDL. Que é o colesterol ruim para o nosso sangue. E ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom para o nosso sangue, para a saúde do nosso coração. Ou seja, então, o óleo de canola, ele tem a propriedade de conferir a saúde para o nosso sistema cardiovascular. Então, agora nós colocamos esta emulsão por cima da nossa salada colorida. Vamos colocar por toda ela. E então, agora está pronta a nossa salada colorida com molho de óleo de canola. Bom apetite! Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no youtube.com.br E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural.emater.che.br